Olá, noveleiros, tudo bem? Vamos ver agora o que vai acontecer na novela Amor de Mãe, hoje sexta-feira, 6 de dezembro. Para ajudar Sandro, Lourdes se envolve em plano de fuga. Lourdes reencontrou Domênico, que agora se chama Sandro, e prometeu cuidar do filho daqui pra frente. No capítulo de hoje, ela vai enfrentar todas as dificuldades para visitar o filho na prisão e fica surpresa ao notar que Sandro está todo machucado. O rapaz inventa uma desculpa para os ferimentos, mas Lourdes não acredita. Ela sabe que o filho está passando maus momentos ali dentro. Você acha que eu vou acreditar num negócio desses? Eu conheci o Marconi no hospital, falará a babá se referindo à comparsa de Sandro. Eu sei, você deveria ter deixado ele me levar de lá. Daqui eu não consigo fugir. Lourdes diz que conseguiu uma advogada para tirá-lo da prisão e pede que ele tenha um pouco mais de paciência. De repente, Sandro a encara e ela sente que o filho tem algo importante a dizer. Mas então, tem alguma coisa que eu posso fazer? Fala o que é, Sandro. Eu faço qualquer coisa. O rapaz acaricia o cabelo da mãe, que fica emocionada com um gesto de carinho. E quando ela vai retribuir, sente que ele está colocando algo em seu cabelo. Entrega esse chip para o Marconi. Nesse mesmo capítulo, após Vitória descobrir que Thelma e Lourdes se conhecem, ela aconselha a babá a convencer a amiga a vender o restaurante. Vitória consegue um advogado para ajudar Lourdes com o caso de Sandro. Raul e Lídia se divorciam. Bettina não aparece para trabalhar e Agno fica preocupado. A enfermeira desiste de denunciar o ex-marido por agressão. Veja outros vídeos do canal no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Tchau! Legenda Adriana Zanotto